Taylor Swift não consegue manter um relacionamento amoroso, mas não pelo motivo que você pensa. Sua reputação de cobra é injusta. O que ela fez por Selena Gomez é só uma prova de seu grande coração. Sim, é assim que os haters dela a descrevem. E em mais de uma ocasião ela explicou por que a chamada de megera ou cobra. Seu sucesso estrondoso fez com que ela ficasse com uma imagem ruim que não representa sua verdadeira e incrível personalidade. Poucos sabem que ela é muito dedicada aos fãs. Ela faz encontros na própria casa para passar tempo com eles. Taylor faz visitas a hospitais e até paga as contas médicas de alguns fãs. Ela ajudou aqueles que perderam o emprego por causa da pandemia e enviou milhares de dólares para que eles pudessem retomar suas vidas. Lamento a ansiedade que você sente por causa de suas finanças e o medo de perder seus tios. Espero que esse dinheiro ajude a pagar as contas. E sempre está ao lado de quem precisa dela. Quando Selena Gomez passou por um momento terrível, Taylor esteve ao seu lado. Sou grata por aqueles que me cercam. E esta mulher é uma das minhas favoritas. Amo nossa tradição e amo você. Taylor a apoiou quando foi criticada depois do polêmico término com Justin Bieber. E quando Selena foi diagnosticada com lupus, Taylor foi seu maior suporte. Mas essa não foi a única vez que Taylor esteve nessa situação. A pessoa mais importante de sua vida também precisou de ajuda. Estou triste em dizer que minha mãe foi diagnosticada com câncer. Quero manter os detalhes de sua condição privados, mas ela queria que vocês soubessem. A mãe dela, Andra Finlay Swift, luta contra o câncer desde 2015. Taylor reduziu o número de shows para cuidar dela. Um gesto que os fãs consideraram mais que admirável. Isso me ensinou que existem problemas reais e depois todo o resto. Apesar de todas as críticas, Taylor não muda seu jeito. E vai continuar ajudando todas as pessoas que precisem dela sem esperar nada em troca. Ah, não seria incrível ter uma amiga como Taylor Swift? Você acha que ela merece todas as críticas que recebeu nos últimos anos?